Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma questão de informática para concursos. Como sempre, então, vamos à leitura da questão. Acompanha comigo na tela. Um usuário do Word 2010 selecionou um texto e pressionou a opção indicada na figura abaixo por uma seta. Com essa opção, ele pode colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou classificar dados numéricos. Bem, pessoal, para entender se essa resposta está certa ou errada, nós temos que conhecer qual é a função desse botão para depois voltar aqui na questão. Então, vamos pegar o meu Word 2010 aqui, sugerido na questão. Vou digitar um texto com um tamanho de fonte maior aqui. Deixa eu colocar aqui um tamanho de fonte 34. E agora vamos digitar ali. Aulas, cursos, concursos. Ok? Ponto final. Agora, vamos verificar o seguinte. Se eu selecionar esse texto agora, ok? E clicar no botão referido aí pela questão. Vamos procurar esse botão aqui dentro do Word. Primeiro, nós temos que clicar na guia Página Inicial. E depois de clicar na guia Página Inicial, observa que existe um grupo chamado fonte. É esse grupo fonte. Nesse grupo fonte, nós temos o botão que aparece ali com um A maiúsculo e um A minúsculo, que é o sugerido pela questão. Esse botão se chama Maiúsculas e Minúsculas, como tu pode observar. E quando eu clico aqui, abrem cinco opções. Uma delas diz, primeira letra da sentença em maiúscula, a outra minúscula, a outra opção Maiúsculas, a outra opção Colocar cada palavra em maiúscula e a outra opção Alternar Maiúscula e ponto barra minúscula. O que significa isso? Que o botão Maiúsculas e Minúsculas serve para alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas de um documento. Nós vamos testar cada uma dessas opções. Por exemplo, se eu escolher minúscula, todo o meu texto ficou em letras minúsculas. Se eu clicar no botão Maiúsculas e Minúsculas e escolher maiúsculas, todo o texto, é claro, ficou em letras maiúsculas. Se eu clicar e escolher primeira letra da sentença em maiúscula, percebe que só o A de aula, só a primeira letra dessa sentença selecionada, é que ficou em maiúscula. Se eu clicar agora e escolher Colocar cada palavra em maiúscula, percebe que ele colocou somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Só o A de aulas, o C de cursos, o C de concursos e o resto ficou em letras minúsculas. E se eu finalmente escolher a última opçãozinha que diz Alternar, ele alterna. Tudo que estava em letras maiúsculas, como o A de aulas, o C de cursos e o C de concursos, agora ficaram em letras minúsculas e o resto, de fato, ficou em letras maiúsculas. Bem, resumo da história. Esse botão sugerido na questão, ele não serve para classificar como a questão sugere. Na verdade, esse botão serve para deixar o texto em letras maiúsculas, em letras minúsculas, a primeira letra de cada palavra em maiúscula, a primeira letra da sentença em maiúscula, ou ainda alternar, como a gente viu. Estas são as opções que esse botão sugere. Voltando aqui para a questão, vamos voltar para a questão para dar uma olhadinha. Ele diz, com essa opção, ele pode colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou classificar dados numéricos. Completamente errado. Já vamos marcar aqui como errado. Na verdade, a função desse botão, como a gente acabou de observar aí na prática, é transformar o texto entre as letras maiúsculas e minúsculas. Por isso que o botão se chama maiúsculas e minúsculas. Então, errado aí para a identificação da questão. Certo? Questão bem interessante, porque ela nos mostra que é, sim, necessário, quando estamos estudando Word, saber a funcionalidade e o símbolo gráfico de cada botão. Quer dizer, quando estiver estudando Word, tem que estudar o significado de cada botão, a sua função, e até reconhecer visualmente o símbolo, porque a gente sabe que as provas acabam cobrando isso. Ok, pessoal? Se gostou da nossa questão, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, e a gente se encontra na próxima aula, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, bons estudos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri